Papo de segunda valendo e marcando presença no Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, que é amanhã, na verdade, daqui a pouquinho. E a gente celebra com duas convidadas de trajetória inspiradoras, a jornalista e apresentadora Marlinda Rita Batista e a médica diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck. Uma salva de palmas para a sua. E claro que eu tenho aqui, meus bons companheirinhos, Chicote Condorte. Eu tenho um apelido para você. Olha que bonitinho. E vamos entender como elas, nesses lugares de destaque, validam a existência e sonhos de outras mulheres e de que sonhos pessoais elas precisaram abrir mão, porque como bem diz Jurema, o Brasil não permite desengavetar plano de sombra e água fresca. Vem com a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. Jurema, por que você diz que o Brasil não te deixa descansar? Porque o Brasil é uma porcaria, né? E esse foi o Papo de Segundo, muito obrigado. Eu amei. Não, porque a gente... Bom, quando eu era garota, né? Tinha uma hora no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas é ruim. É muito ruim. Ele tem essas coisas bem bacanas, mas a gente não... Eu, por exemplo, uma menina que nasceu na favela de família... De gerações de favelados extremamente pobres, sem ter acesso à comida, água de saneamento. E eu estou dando o meu exemplo, mas isso é a maioria da população que vive assim. Um país violento, um país que a polícia... Principalmente com as pessoas pretas. Um país onde a polícia, em vez de proteger, se é preto, é pobre, a polícia mata e fica por isso mesmo. Jurema, explica pra gente o que significa a comemoração desse 25 de julho, o Dia da Mulher Negra, Latino-Americano caribenha. Olha, no passado, em 1992, dia 25 de julho, foi o dia do encerramento do primeiro encontro latino-americano de mulheres negras, quer dizer, das Américas e Caribe. Tinha gente do norte ao sul das Américas participando desse encontro. 25 de julho foi o último dia e as mulheres que estavam lá e eu não estava, né? Combinaram, a gente vai transformar esse dia em um dia de celebração, porque custou muito tempo a gente se encontrar. E precisa ficar marcando essa data para que outras mulheres negras possam seguir esse caminho. Desde então, primeiro, as organizações que estiveram lá. Eu era de uma organização de pessoas, da minha organização estiveram. A gente começou a marcar essa data aqui no Rio, no Brasil, e aí foi crescendo, crescendo. Agora já é um Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbeia. É comemorado no Brasil e nos países da região. É pra marcar mesmo que a gente está aqui e é bom que estejamos. Eu fui criada por avós, né? Minha avó materna e meu avô materno. E lá em casa tinha muito isso. Não tinha militância política, mas tinha consciência, né? Consciência de classe, consciência de raça, os ensinamentos todos, né? Fui criada nas metáforas, nos ditados e como menina preta também, com todos os cuidados e olhares atentos para que não sofresse mais do que já me era reservado nesse país que não se respeita. Aproveitando que a gente está falando verdades hoje. Hoje é o que a gente está falando. Hoje é o que a gente vai falar. Então, vambora. Então, quando eu estreei nas casas, foi exatamente isso, assim. Aquilo que eu falei de trabalhar o tempo todo, pensando, tendo um objetivo, tendo um sonho. E quando consegui realizar, eles já morreram há muito tempo, mas imediatamente pensei neles, assim, sabe? Que todo o esforço daquela família e daquelas gerações que antecederam, foi para que eu estivesse naquele lugar, naquele lugar que eu projetei, que eu queria desde sempre. E que a partir daquele momento, durante toda a minha vida profissional, mas neste momento que, em tese, para muita gente, virei exemplo e um exemplo a ser seguido, que eu tinha responsabilidades reais com as pessoas que estão agora querendo chegar onde eu estou ou passando disso, porque é um anseio de cada pessoa. E, então, eu me sinto responsável mesmo, assim, sabe? Com a responsabilidade com o meu trabalho, mas que o meu trabalho seja um farol, seja um guia para quem também está nessa trajetória e também está afim. De dizer assim, não, vamos lá. O caminho é esse, é esse, é esse, é esse. Continue fazendo, continue trabalhando. Não pare de trabalhar. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser exaustivo, mas vamos, a gente consegue. As pauladas que você tomou na vida, os reveses que você tomou na vida, te deram fôlego ou te deram uma cansada quando aconteceram? Boa pergunta, acho que os dois, assim. Eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de entender também o porquê dessas pauladas, né? E, de repente, a paulada é um despertar daquele caminho, aquela porta não está aberta. É assim que eu enxergo, que eu interpreto todas essas dificuldades, esses obstáculos, né? Se esse caminho aqui não está funcionando, então deixa eu tentar algum outro. Eu tenho procurado fazer isso numa porrada de casos, assim, numa porrada de áreas da minha vida, né? Mas eu sigo nesse caminho mais pensando no nosso dia da mulher preta, das Américas, caribenha, latina. Fico pensando muito na minha mãe também, né? O tanto de sonho que ela teve que abrir mão, que ela teve que renunciar para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, eu acho que esses caminhos, que nem sempre são do jeito que a gente esperava, às vezes é por tempo, às vezes tentar controlar aquela angústia ali, aquela tristeza, por não ter acontecido do jeito que a gente queria. Opa, calma aí, não aconteceu desse jeito aqui, deixa eu ir por um outro caminho. Então, não aconteceu no tempo que a gente queria. O tempo é uma coisa muito importante, né? Que às vezes eu acho que a gente, com a nossa ansiedade, não consegue respeitar muito. E aí é ajustar isso ao longo do caminho aí, para conseguir manter sempre no foco, no objetivo. Como a Rita falou, abrindo a porta para outras pessoas. Porque se a gente desiste desse sonho, se a gente desiste de continuar abrindo essas portas, de repente não vem aí os nossos sucessores. Se a gente, de certa forma, acaba não seguindo o sonho dos nossos ancestrais, que também lutaram para caramba para chegar até aqui, né? Eu acho que acaba não fazendo tanto sentido. Eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, Joane e Rita, que o problema não é tanto da ordem, da dificuldade de formulação teórica, conceitual, porque a essa altura do século XXI, a gente já tem um acúmulo de material teórico, de diferentes tradições e ideologias e uma experiência internacional muito rica também, já consagrada. Então, acho que eu vou mais na linha do que a Jurema falou. Eu não teria começado o programa assim, mas ela pode. O Brasil é uma porcaria, né? No sentido de que nós somos uma sociedade fracassada, né, Jurema? Nós não fomos capazes de fazer da nossa coletividade uma coletividade em que cada cidadão se reconheça como digno participante, como merecedor de cidadania, de igualdade. Então, assim, eu acho que o problema maior do Brasil é um problema que passa por, em primeiro lugar, por grupos sociais detentores de poder, desde o século XVI, aos quais nunca interessou nenhum tipo de movimento de aprofundamento da nossa democracia, né? Então, se você pega todos os grandes marcos institucionais da história do Brasil, você sempre vai ver algum grupo fazendo uma tentativa de, num primeiro momento, de emancipação, de republicanismo, um pouco mais tarde, democracia, propriamente, né? E grupos detentores de poder tentando frear esse ímpeto com maior ou menor sucesso. Todos os nossos marcos são marcos, assim, de negociação difícil, em que no limite, assim, você tem uma pressão popular, né? Mas você tem um grupo de poder freando aquilo e o Brasil vai andando nessa tensão. Às vezes a gente consegue andar mais, às vezes a gente consegue andar menos, mas na nossa história o que faltou foi o que outros países conheceram como grandes revoluções, sejam revoluções burguesas, sejam revoluções socialistas. E ao que atribuímos de revolução na história do Brasil não foi revolução, hein, gente? Pois é, sempre essa negociação, muitas vezes, de cima para baixo, né? Então, em primeiro lugar, acho que o que falta ao Brasil é a capacidade de romper com grupos de poder que ficam sempre jogando a coisa para baixo. Uma coisa que tem uma constante na minha vida, que é o ativismo. Desde os 8 anos de idade, eu fui criança na ditadura, mas por alguma razão que eu não tenho a menor ideia, na minha escola, uma professora da gente fez a gente montar um grêmio, concorrer, chapas, não sei o quê. Mas na sua casa não tinha nada de militância? Não, não militância política, não, mas uma crítica social muito forte, uma crítica racial muito forte. Olhos alertas. Isso, todo o tempo. Aí, com 8 anos de idade, eu inclusive fiz os cartazes da campanha da minha chapa para o Grêmio e nós ganhamos. Aí eu comecei a ir. A vida pública começou a ir. 8 anos de idade. Eu lembro de mim fazendo um discurso para os alunos, professores, mães. Na escola da aeronáutica, é isso? Não, isso era escola pública. Escola pública. Eu não me lembro nem do que era, nem como eu parei ali, mas uma das poucas memórias que eu tenho desse tempo era eu fazer um discurso lá para todo mundo. Caramba, que chamado, hein? Não é? Engraçado. Isso era o constante da minha vida, então o resto vai só... vai acontecendo. Com 8 anos, ou seja, assumi o Grêmio e depois virei a... Não, não virei. Virei porque, veja, é muita coisa que acontece, né? A gente, o ativismo sempre foi coletivo. A minha vantagem, não, é que era uma vantagem, porque apesar de ser muito tímida, muito calada, me jogavam para falar e eu falava. Eu tinha essa coisa, não. Eu poderia ser de gêmeos, né? Que era um silêncio total, mas mandava eu falar e eu falava. Então, eu fui aparecendo mais que as outras pessoas. Eu sempre convivi com gente genial, né? Que faziam muito da coisa, mas eu... me cabe botar a cara na rua. Essa aqui é a vantagem, não é? Então, parece que eu sou mais inteligente que todo mundo, mas eu só não. Eu só dei sorte. Ah, modesta. A gente está falando desse contexto de uma mulher negra, enfim, há anos atrás e tal, que ainda a coisa ainda era pior. Vocês se sentiam no direito de sonhar? Sonhar era uma possibilidade? Fala, Julema. Com certeza. Com certeza. O que move a gente é o sonho, na verdade, né? Não é a realidade. É a vontade de viver o diferente, de que as coisas sejam diferentes. Isso é o sonho. Acho que Rita também passa por isso. Total. Total. Senão não existia, né? A gente não ia conseguir dar conta. Eu estou lendo um livro de Siddhartha Ribeiro, O Sonho Manifesto, e aí fazendo essas conexões todas com a vida, das coisas que penso e que quero, e que sonho, que sonho para mim e que sonho para os outros. É mola propulsora mesmo, né? Catapulta a gente, vai para um outro lugar, às vezes muito diferente. É muito distante da realidade, mas é preciso que a gente tenha essa esperança, né? Claro. Todo mundo que está aqui nessa sociedade, que está aqui lutando nesse país, nas mais variadas áreas, entendendo que a gente tem elementos que podem ainda manifestar coletividade, uma cidadania responsável e fazer com que movamos essa estrutura que hoje a gente vive para dar conta das próximas gerações, é movimentado pelo sonho. Boa. Boa. O Rita, fala para mim. Não, vai para mim. Só que tem um filósofo que tem uma frase bonita sobre essa relação entre sonho e realidade, que diz o seguinte, que numa primeira perspectiva, sonho pode parecer que seja algo para as pessoas que são fracas para a realidade. Mas que numa segunda perspectiva, a realidade é aquilo que é para as pessoas que são fracas para o sonho. Bonito demais. Bonito mesmo. É isso, né? A gente está vivendo o sonho das pessoas que vieram antes da gente, né? A gente está cumprindo o papel de sonhar um sonho para que alguém continue, né? Alguém viva lá na frente, eu quero que vivam lá na frente. Os sonhos antigos. E vai ser bom, né? Vai ser bom. Não vai ser ruim, não. A vida é sempre desafiadora, né? Nossa carga, às vezes, é enorme, né? Mas vai ser bom um dia. Eu gostei que você começou com porque é ruim e terminou o bloco, vai ser bom. Vai ser bom, tá vendo? Tem o outro lado. Tem o outro lado.